Duas campeoníssimas, Fernanda Ribeiro, que ainda tem imaculado o recorde deste circuito em femininos e a nossa campeoníssima e querida Rosa Mota, que a partir de agora se tornou embaixadora efetiva da Corrida dos Reis. O que também significa que é embaixadora da Ilha do Pico e da nossa região autónoma dos Açores. O Mário Silva vai subir o palco e entregar a Fernanda Ribeiro e a Rosa Mota o Faixo Olímpico. O Mário Silva vai subir o palco e o Faixo Olímpico. Vamos saudar esta entrega de Canteóis. Fica no palco durante toda esta Corrida e esta Festa a chama Olímpica. Transportado o Faixo por Mário Silva e aqui posta pela Fernanda Ribeiro e pela Rosa Mota.